Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Perales. Hoje iremos abordar o tema segurança de dados através da solução IBM Guardian. Para abrir a nossa discussão, gostaria de deixar uma pergunta no ar para vocês. Como você controla o acesso de entrada na sua empresa? Geralmente é de costume que as empresas implementem sistema de catraca, cartões de acesso, câmeras de monitoramento, acompanhamento por algum profissional da empresa. Então todo o acesso é acompanhado, monitorado, caso tenha algum problema com aquela pessoa dentro da empresa. Você pode ter um mecanismo de fazer auditoria do que aquela pessoa está fazendo dentro da empresa. Dessa forma, eu emendo aqui a pergunta. Como você controla o acesso aos dados de sua empresa? Ou seja, como é que você monitora, verifica como as pessoas estão consumindo, utilizando os dados de sua empresa? O estudo da Global Eldeman Privacy Risk Index SM, desenvolvido pela Eldeman em parceria com o Ponemon Institute, concluiu que as empresas estão despreparadas quando o assunto é a segurança e a privacidade dos dados. Esse estudo foi realizado em 29 países, inclusive o Brasil. E agora nós vamos ver os resultados desse estudo. Olhando mais de perto para o Brasil, o estudo concluiu de forma geral que deixa claro a fragilidade da gestão dos riscos financeiros e da reputação em relação ao vazamento ou uso indevido de informações pessoais. E o Brasil, ele se mostra ainda um pouco pior nesse cenário. Nós vamos ver os números do Brasil em relação ao mundo. E mostra ainda que as empresas não estão reagindo de forma eficaz e com a rapidez que o tema exige. Então, vamos dar uma olhada em quais foram os três motivos principais que essa pesquisa conseguiu relatar, identificar, por que esse tema não é tratado com o devido respeito que merece dentro das empresas. Falta de prioridade. 59% dos respondentes dizem que não consideram privacidade e segurança de informações pessoais uma prioridade na empresa. E no Brasil esse número sobe. Ele vai para 78%. Ou seja, nas empresas, ninguém quer fazer um projeto para a segurança de dados. Ele prefere fazer um projeto para a criação de uma nova funcionalidade no sistema. Então, sempre criando algo a mais, uma funcionalidade a mais, aumentar o desempenho que seja. Mas, em relação a como os dados da empresa é utilizado, esse tema ainda não, os gestores não colocam como prioridade. Falta de recursos. No Brasil, 81% acreditam que a sua organização não tem experiência, treinamento ou tecnologia para proteger informações pessoais. E 73% dizem que não contam com os recursos adequados. No mundo, esse número é 62% e 54%. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, se demonstra mais despreparado em relação a não possuir a experiência, os recursos adequados, as pessoas adequadas, a tecnologia adequada. Para prover segurança de acesso aos dados. E, por último, falta de transparência. Então, as empresas, elas não fornecem aos seus usuários a transparência que seus dados realmente estão protegidos, que estão sendo acessados de forma correta. E é possível, caso haja um vazamento de informação, que ele tem mecanismo de auditoria. E, com isso, há uma discrepância, porque os usuários, na pesquisa consta que os usuários têm, sim, uma consciência que seus dados forem vazados, e ele souber descobrir que foi através de uma determinada empresa, ele perde totalmente a confiança e ele desliga, ele não se torna mais cliente daquela empresa. Então, esses três motivos mostram que há um desalinhamento com a necessidade de mercado das autoridades e das pessoas, que, realmente, se as empresas não se adequarem em ter mecanismo que proteja os dados pessoais de usuários, as pessoas, os clientes, vão cobrar isso de forma mais cruel, que é parar de ser cliente daquela empresa. E a legislação vai exigir cada vez mais que as empresas se certifiquem, mostrem que estão seguindo normas de padrão de segurança para acesso aos dados. Então, ou, uma hora ou mais, ou outras empresas vão ter que ter o tema e o cuidado necessário na área de segurança da informação implementada em sua empresa, ou por meio de pressão da legislação, ou por perdas de cliente. Então, não tem como fugir desse tema. Então, vamos entrar aqui no Guardian e saber como o Guardian pode ajudar a vocês a proteger os dados de sua empresa. De forma geral, entender como o Guardian funciona, ele identifica usuários tanto locais como remotos que estão acessando os dados, e identifica a localização dos usuários e quais operações e com quais dados eles estão interagindo. Baseado em um determinado evento que você classificar como crítico ou como suspeito, ele pode emitir alerta, registrar log e quebrar a conexão quando necessário. Emite relatórios sobre o nível atual de segurança do seu ambiente de dados, ou seja, ele fala quanto o seu ambiente está seguro conforme as normas de padrões mundiais de segurança. Então, ele confronta como o seu ambiente está implementando os melhores padrões de segurança para evitar exposição dos dados, vulnerabilidades. Como o Guardian trabalha? O Guardian trabalha basicamente olhando a rede e todas as instruções de acesso aos dados e aí ele faz o log dessas instruções de acesso ao dado. Baseado nisso, ele vai classificar se é para fazer apenas o log, para emitir um alerta ou para quebrar a conexão. E tanto dados que trafegam pela rede, ele já intercepta, ou dados que são emitidos de forma local, é enviado via rede, o Guardian intercepta para também tomar uma atitude. Então, dessa forma, o Guardian faz todo o processamento dentro do Collector, que é o local onde vai ser processado o que fazer com aquele dado. Auditar, logar, interceptar. Então, todo o processamento não é feito na fonte de dados. Com isso, ele se torna pouco invasivo e dessa forma você consegue continuar o processamento da sua banco de dados sem ter prejuízo de competição de processamento com o Guardian. Quais são os principais pontos fortes do Guardian? Ele monitora quase todo tipo de SGBD existente do mercado, como SQL Server, MySQL, Postgres, SharePoint, Informix, Teradata, DB2, Netiza, MongoDB. Ele não requer mudança de infraestrutura, então você não precisa mudar a sua infraestrutura. Do jeito que ela está hoje, você pode deixar, não precisa mexer. Sem necessidade de parada de SEO, hardware, banco de dados. Ou seja, não há queda para você poder implementar o Guardian, não há parada no seu sistema. Ele filtra tanto os dados que trafegam pelo collector ou pelo banco de dados. Então, é tanto os dados locais como os remotos. Dessa forma, não há falha nenhuma de segurança. E baixíssimo impacto de performance, já como explicado, os dados são processados no Guardian e não na fonte de dados. CAS, Configuration Audit System, é uma funcionalidade extra do Guardian para auditar todo o ecossistema em volta do banco de dados. Como o sistema operacional, arquivos de configuração, variáveis de SEO, scripts, saídas de scripts. Dessa forma, todos o entorno do banco de dados também fica protegido caso tenha alguma vulnerabilidade. Como, por exemplo, um arquivo crítico de configuração do banco de dados está com permissão para escrever, para ler de forma pública. e aí ele vai identificar para você fazer essa alteração. Política de segurança e login. O Guardian, ele identifica e toma uma ação. O que ele identifica? Quem, o que, quando, onde, como. Quem, usuário de banco de dados, de aplicação e de SEO. O que? Banco de dados, a tabela, que é o objeto sensível que você vai eleger, e a coluna que você quer, que se for acessado ou alterado, você queira saber. Quando? Dentro de um período, duração. Então, partir naquele período e quanto tempo que durou aquele acesso. Onde? O IP do cliente, de onde veio o acesso, e IP do servidor, onde foi feito o acesso. Como? Como foi feito aquele acesso, qual foi o SQL disparado, e o login exception. Baseado nisso, ele vai tomar uma ação, que é de login, apenas registrar aquela ação, ou também registrar e emitir um alerta, e também, se necessário, forçar a conexão. Vulnerability Assessment é uma funcionalidade do Guardian, que segue padrões de segurança, que faz uma verificação, se você está seguindo todos os padrões para evitar exposição do dado, vulnerabilidade, e aí você vai ter uma nota de 0 a 100%. E nessa nota, ele vai identificar por que te deu essa nota, então ele vai mostrar todas as vulnerabilidades encontradas, e quais ações que você deve tomar de forma prioritária. Ele também possui integração com o caso, então ele verifica tanto as vulnerabilidades dentro do banco de dados, quanto fora, como, por exemplo, um arquivo de sistema operacional. aqui está uma forma, como que é a cara do relatório, aqui, por exemplo, a nota aqui foi de 21%, e aí toda vez que você vai emitindo, ele vai dar um gráfico de quanto está sendo a sua evolução, você pode estar aumentando o seu nível de segurança conforme você vai aplicando as recomendações dele, ou até, às vezes, diminuir a nota se você faz uma ação que deixa o seu ambiente vulnerável. E aí, com isso, ele vai dar uma tabelinha com todos os números de erros classificados por categoria e nível de felicidade, e vai já fazer a referência da norma que ele encontrou a vulnerabilidade, e qual ação você deva tomar. Quarantine é uma funcionalidade do Guardian, que, baseado em uma série de ações, ele coloca o IP, uma instância, ou um usuário, tira o acesso, a permissão daquele IP, o usuário, para que você possa verificar realmente o que aconteceu, para que veja se realmente é um acesso de forma tendenciosa, uma fraude, e você ganha tempo para verificar que ação você queira tomar. Quem utiliza o Guardian? Então, como eu disse, o Guardian, ele possui um dos maiores clientes do mundo, ele é um dos softwares mais respeitados na área de segurança de dados. Para vocês terem uma ideia, os cinco, todos os cinco maiores bancos do mundo financeiro utilizam o Guardian. Duas das três maiores empresas de varejo do mundo utilizam o Guardian. Quatro das seis maiores empresas de seguro do mundo utilizam o Guardian. E top dez, todas as dez instituições, as dez melhores instituições financeiras europeias utilizam o Guardian. Então, é um produto que já tem um tempo grande de mercado e é muito respeitado e utilizado no mundo inteiro. Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero ter contribuído um pouquinho com vocês em relação ao tema segurança de dados e também para vocês terem conhecido já sobre o produto do Guardian. Deixo à disposição o time da Perales para que possamos fazer uma demonstração do Guardian no ambiente de vocês ou no ambiente de laboratório nosso para que vocês possam conhecer mais de perto as funcionalidades do Guardian. Muito obrigado. para que vocês terem conhecido para que vocês